Atenção, viu gente, termina amanhã a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo. Quem tem as informações, inclusive pra lembrar, mamãe, papai e também os adultos, né, já é a repórter Beatriz Lacerda. Não é isso, Bia? O prazo acaba amanhã e é importante que as pessoas se vacinem, inclusive sobre a influenza. A gente tá tendo um aumento de casos também de pessoas gripadas, então a vacina é justamente pra evitar casos mais graves, né? Pois é, Edson, você disse tudo, não só os pequenininhos, não são só as crianças, mas também um imenso grupo prioritário que inclui os adultos, idosos, profissionais de saúde, pessoas que trabalham no transporte rodoviário, no portuário, trabalhadores do sistema prisional, também as pessoas que estão cumprindo medida sócio-educativa ou privativa de liberdade. É um grande grupo que tem que tomar essas vacinas contra o sarampo e também contra a gripe e influenza. E pra isso existe um período determinado pelo Ministério da Saúde. Teve uma primeira etapa da campanha nacional de imunização que foi agora no mês de abril, mas somente profissionais de saúde e idosos foram convocados. E aí no começo de maio o Ministério da Saúde ampliou, né, para que mais pessoas comparecessem às unidades básicas de saúde nos municípios para tomarem essas doses, né, quem nunca tomou a vacina contra sarampo, aquelas que precisam também tomar a vacina contra a gripe e influenza, e tá aí. Porém, aqui em Alagoas, veja só, termina amanhã a segunda etapa da campanha e somente 47% do público-alvo tomou essas doses. Então é um chamamento que a gente faz aqui, né, junto com o pessoal da enfermagem do Estado que tá convocando as famílias. Mas eu tô aqui ao lado de Laodicea Vieira, ela que é enfermeira do PNI, conhece bem essa realidade, né, Laodicea? Que nos últimos anos as pessoas têm deixado de comparecer às unidades básicas. Tem despencado a cobertura vacinal aqui no país, em Alagoas não é diferente. Veja, menos de 50% do público-alvo tomou essas doses. Por que as pessoas não estão comparecendo, Laodicea? Boa noite, exatamente. Os municípios, né, juntamente com as estratégias que são definidas pelo Estado e pelo Ministério da Saúde, buscam estratégias diferenciadas pra tentar alcançar esse público. Já estamos na 24ª campanha contra a influenza, então vocês podem perceber, a população já tem o costume de ver os pontos diferenciados que ficam em shoppings, em pontos diferenciados, que vão à busca nas casas dos usuários. Então tudo isso é uma forma, uma estratégia de tentar buscar esses usuários que não vão até o posto de saúde, como é de padrão. Agora eu vou dizer aqui pra vocês a lista, né, a lista de pessoas que tem que tomar, viu? Vou até pedir aqui a atenção do Vaz, do meu cinegrafista. Presta atenção se você tá em casa. E faz parte desse grupo que tem que comparecer até amanhã, viu, dia 3 de junho, até a unidade básica do seu município, seja ele qual for, toda a rede deve ter essas doses disponíveis. São crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Há também as gestantes e puérperas, que são as mulheres que acabaram de dar à luz. Também povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança, né, forças armadas, forças de salvamento também, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário e também do portuário, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens que estão cumprindo medida socioeducativa e também a população privada de liberdade, ou seja, a população que tá hoje nos presídios e penitenciárias também tem que tomar. Que doses são essas? É contra sarampo e contra gripe influenza. Aí eu já vou perguntar pra você, viu, Ládiu Céia, se pode tomar as duas no mesmo dia. Me explica direitinho, é uma só pra gripe influenza, como é que é? Certo, são duas vacinas, uma inativada e uma atenuada. Podem ser feitas no mesmo momento, simultaneamente, tá? Não tem problema algum. Quem precisa tomar a do sarampo? A do sarampo, os grupos prioritários estabelecidos são as crianças, né? Tal qual a faixa etária de influenza, seis meses a menor de cinco anos, quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. E na primeira etapa que houve o saúde de forma seletiva, ou seja, para atualizar o esquema vacinal desses trabalhadores de saúde. Não é todo mundo que tem que tomar a do sarampo, mas a da influenza, esse grupo que eu citei, todo mundo precisa tomar. Isso, são mais de quatorze grupos prioritários, tá? Que tem que tomar. Nessa segunda etapa, que vai terminar amanhã, entraram mais quatorze. São vários grupos, incluindo as crianças, que a gente tá com uma cobertura muito baixa, tá? De trinta e sete por cento. Porque, no geral, a gente tem quarenta e sete por cento, que é somando todas as coberturas desses grupos. Mas a gente tem também a cobertura por cada grupo prioritário, pra que a gente veja qual é a estratégia melhor pra buscar esse público que tá mais resistente, que tá ausente dos postos de saúde. E onde é que toma essas doses? Em todas as unidades. Os profissionais estão aptos, preparados para avaliar os cartões, ver as contraindicações, para que atenda esse público. E se a pessoa não tiver o cartão de vacinação? Se ela não portar o cartão de vacinação, ou ela vai receber outro cartão físico, ou vai ser a consulta através do sistema. Tem gente que diz assim, ah, eu não lembro se quando eu era criança eu tomei a dose do sarampo, mas eu tô preocupado, tô com medo, né, de ficar doente nesses tempos. A pessoa deve procurar o posto? E qual é a orientação, pra quem não sabe, não tem certeza, se na infância tomou a dose do sarampo? Para adultos, sim, ele é disponibilizado na rotina até 59 anos. Então, se não tem certeza que tomou na infância, pode sim procurar a unidade de saúde, independente de campanha de vacinação. Porque ele tá, essa vacina faz parte do calendário de rotina. Então, ele vai averiguar a sua situação. Ah, não tem um cartão de vacina. Faz-se outro. E a depender da situação, faz um ou duas, dependendo da faixa etária. A gente toma quantas na vida de sarampo? Dependendo da faixa etária. Se for até 29 anos, duas doses. Após os 29 anos, uma dose. Mas na infância, né? Essas duas doses geralmente são ministradas na infância. Isso. Quem não tem certeza, aí pode solicitar. Pode sim, até os 59 anos. Mas a influenza tem que tomar todo ano, né? Tem que renovar. Já tá na 24ª campanha, tem que renovar. Por que tem que tomar anualmente? Muita gente tem dúvida sobre isso. Porque anualmente, a formulação da vacina é modificada mediante os vírus que circularam naquele ano. Por isso que tem que se tomar anualmente, pra renovar, como você disse. Aí, quem não puder comparecer a unidade básica de saúde, né? Esses postos de saúde, unidades básicas mesmo, viu, pessoal? Não é no hospital do estado, não, viu? É aquele do município. Se a pessoa não puder ir amanhã, aí como é que faz pra ter acesso? Certo. Teoricamente, a campanha termina amanhã, tá? Então, se houver alguma sinalização, a gente tem que aguardar um documento oficial do Ministério da Saúde. Esperar prorrogar. Isso. Até o momento, ele não sinalizou. Tá certo. Laudiceia, obrigada. Eu vou estender essa conversa um pouquinho mais com o meu amigo Edson, que tá lá no estúdio. Porque, Edson, esse é um assunto muito importante, né? Nós, que esse ano falamos tanto de vacinação contra a Covid, insistimos aqui, né, pras pessoas comparecerem aos pontos de vacinação espalhados por toda a capital. Agora, a gente vem chamar atenção também pra essas outras vacinas que estavam controlando as doenças virais que chegaram a causar danos sérios, sequelas graves até a morte. Doenças que estavam erradicadas no Brasil, como, por exemplo, o sarampo. Só que, com a baixa cobertura dos últimos 10 anos, as pessoas estão deixando de ir, essas doenças estão voltando. Estavam erradicadas, o que é muito grave, né, Edson? Pois é, Bia. E, assim, é sempre bom reforçar, né? São vacinas que têm toda a estrutura, as pessoas podem confiar, já existe há muito tempo. A influência, todo ano, é renovada. A questão também é da do sarampo. Desde que a gente é criança, a gente sabe que tem vacina disponível. Mas, é claro que é importante continuar chamando a atenção. Como bem falou a enfermeira, que está nos acompanhando agora ao vivo, nos auxiliando nessa conversa, a cobertura ainda está muito baixa, né, Bia? E, assim, tem que lembrar que é preciso vacinar. Então, amanhã acaba a campanha. Se eu quiser, por exemplo, procurar a vacina contra o sarampo, eu vou continuar procurando depois do prazo. Mas a da influência é que pode ser que não tenha nos postos depois da campanha, é isso? Vai depender de uma sinalização do Ministério da Saúde sobre prorrogação ou ampliação. Tudo isso vem por meio de documento técnico oficial. Então, a gente aguarda isso para poder disponibilizar para os pontos focais nos municípios, para que eles articulem a melhor logística para fazer esse chamado. Agora, se a pessoa quiser pagar, e tem na rede privada, né? Se quiser pagar para a tomada da influência, está disponível sempre. Isso, exatamente. Mas é um serviço público, né, Laodicea? Está aí para todo brasileiro, de graça, né? Isso, uma vacina segura, repetindo. Estamos na 24ª campanha. Então, já tinha essa tradição desse público procurar, nessa época mesmo, que é sempre nessa época, essa vacina da influência. Então, está tendo muita resistência. Os idosos, a gente está conseguindo um alcance melhor. Mas o que me impressiona são as crianças, que as crianças não vão, elas são levadas. Então, a gente precisa dessa parceria dos pais para que ela faça uso dessa vacina. Olha, Edson, só para encerrar, deixa eu repetir aqui. Me dá mais um espacinho, viu? Mais um minutinho só, Edson, para eu repetir os grupos. Quem ficou confuso, vou repetir, presta atenção. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, tem que tomar, viu, essas vacinas. Gestantes e mulheres que tiveram bebê há pouco tempo. Povos indígenas, professores de todos os tipos, tá? Quem tem comorbidades, pessoas com deficiência permanente, profissionais das Forças Armadas de Segurança e Salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário e também portuário, funcionários do sistema prisional, adolescentes que estão cumprindo medida sócio-educativa, que aí é a direção de cada unidade que vai ministrar, e também a população que é privada de liberdade, quem também está no presídio, tem que tomar. Então, esse é o grupo. Se você faz parte de um desses, amanhã, procure uma unidade básica mais perto da sua casa. Edson. E as unidades básicas dos municípios. A gente está conversando com a Secretaria de Estado da Saúde, mas exatamente ela que faz a distribuição para os municípios e a vacinação é feita no município. Obrigado, Bia. A gente agradece também a nossa entrevistada também pela participação ao vivo e a lembrança para você de casa. Vacina salva, independente de qual seja a doença, vacine-se. E se você é papai ou mamãe, leve o seu filho para se vacinar, tá? A adesão está muito baixa, inclusive para gripe. E a gente está tendo aí muitos casos de gripe em todo o Brasil, tá? Não é covid, é gripe mesmo, é influenza, é influenza, é gripe comum, tá? Então, é importante tomar a vacina para evitar complicações. E as complicações, infelizmente, podem acontecer, tá?